Olá gente, boa tarde. Mais uma pequenina receita, tá? As pessoas estão sempre questionando com relação a... André, o que é o sabão? O que faz o sabão? Teve até uma senhora que falou comigo que ela costumava fazer o sabão dessa forma que eu vou ensinar agora a vocês e ela outro dia foi fazer um dos meus sabões e o esposo deu uma chamada na atenção nela porque estava gastando muito, né? Então, gente, o que eu vou explicar para vocês aqui? O que a gente chama de sabão e que a gente acrescenta, a gente adiciona, a gente melhora, a gente potencializa o sabão. O que é o sabão da sua forma natural? Ou seja, como todos estão falando aí, a base do sabão, né? A base para você ter a criatividade para produzir um sabão de ajax, um sabão de bicarbonato, para acrescentar. Se você fizer só o que eu vou fazer aqui agora, já é um sabão, você já pode lavar roupa, você já pode lavar louça, vai dar brilho, você é uma coisa rentável, uma coisa que vai te economizar dentro de casa. Então, eu resolvi fazer somente com meio litro de óleo, tá? Vou colocar aqui, ó, meio litro de óleo. Então, me pediram para explicar isso. Mãe, André, como é? Porque fica assim muito, ah, mas essa receita é minha, aquela receita é minha, a outra é minha. Então, não tem, gente, como a gente modificar isso aqui. Isso aqui é a base, tá? Tem pessoas que colocam mais soda, tem pessoas que colocam menos soda, tá? O carro do ovo tá passando aqui do lado, né? Engraçado, passa o carro do ovo, mas passa o carro aí do dinheiro, tinha que passar um carro dando dinheiro pra gente. E, então, aqui não tem como a gente mudar. Ah, não sei, que a pessoa queira fazer um sabão com mais soda ou menos, porque você tem a porcentagem que você pode botar pra um litro, você pode botar de 126 a 200 gramas de soda. Então, aí, a questão de gosto da pessoa, se ela coloca mais água ou não. Ah, essa é a minha forma e eu vou estar explicando a vocês. No caso aqui, somente com meio litro, tá? Pra gente fazer um sabão simples, um sabão simplificado, um sabão natural. Aí, natural, não é natural, galera, trouxe a soda. A gente tá falando isso em forma natural, sem estar potencializado, na sua base, na sua forma mais natural possível, sem acréscimo de nada. Somente o óleo, a soda. Eu, como a minha soda é em escamas, eu dissolvi aqui em 70 ml de água. E eu coloquei 70 gramas de soda pra meio litro com 70 ml de água. Já está dissolvido. Então, aqui, ó, nós já podemos produzir o nosso sabão. Só mexer, deixar ele dar o ponto. Esse é o sabão da forma simplificada e que as pessoas, às vezes, falam base. Ah, esse sabão é meu. Não, porque ela botou a mesma quantidade de soda. A soda tem a forma, tem a quantidade correta pra ser colocada, tá? Você pode acrescentar, você tem uma margem pra você estar colocando mais ou menos soda. Isso não significa, se uma pessoa vir aqui agora, por exemplo, com meio litro e quiser colocar 100 gramas de soda, que ela vai estar fazendo errado. Não, porque a possibilidade é, pra um litro de óleo, você pode colocar de 126 a 200 gramas. Então, se ela colocar em meio litro e 100 gramas de soda, tá correto. Eu optei em colocar 70. Meu sabão pode ficar um pouquinho mais fraquinho. E o dela, se ela quiser, vai ficar um pouquinho mais forte, tá? Então, aqui é a base pra gente começar a fazer o sabão glicerinado, sabão com sabão em pó, o sabão com ajax, sabão com leite de coco, sabão com shampoo, sabão com ajax, entendeu, gente? Aqui é pra vocês, ó, pegarem direitinho. Pra quem tá querendo aprender mesmo a fazer. Então, aqui é a base. Essa forma mais nobre, sabão, reaproveitamento de óleo que poderia ir pra natureza, prejudicar a natureza. E nós estamos aqui contribuindo pra saúde, né? Vamos dizer assim, da nossa natureza. É menos meio litro de óleo que vai pra natureza, vai prejudicar, tá? E aqui é só você dar a espessura, vai mexendo e ele vai passar porificando, ó. Já tá aqui, ó, fazendo as bolinhas. E você deixa do jeitinho que ele quer, que você quiser, tá? Então, isso aqui é a base. Aí, daqui pra frente, se você quiser criar, você pode criar. Então, este é o sabão. Isso aqui é um sabão caseiro. Este é o sabão de óleo usado. De óleo reaproveitado. Não sei se tá dando pra vocês entenderem, tá? Eu tô falando, tô fazendo um novo direto. Pra que vocês possam tá dando, assim, pra vocês entenderem o que eu quero dizer. Então, e se você quiser um sabão mais potencializado? Ah, Andréia, eu quero com bastante espuma. Aqui você pode colocar o auril. Ah, Andréia, eu quero fazer um sabão de bicarbonato. A base é essa aqui. Depois você acrescenta o bicarbonato. A quantidade, procura ver, procura pesquisar. Pra você não colocar demais, não colocar de menos. Ok? Então, aqui eu tô explicando o sabão na forma mais sublime. Sabão caseiro. Simples. Óleo reutilizado, bem reutilizado. Vê que é a cor dele, como está. Água e solo. Isso aqui é sabão. É um sabão caseiro. Simples. Ó, tá vendo aqui? Você pode engrossar ele mais ou não. Não demorou muito, nem 10 minutos. Se a sua sola for boa como a minha, está sendo a minha. Essa leva que veio agora, veio muito boa. Eu quase que não tenho que mexer, nem tenho usado o mixer. É porque o meu liquidificador e a minha batadeira estão queimados. Vocês sabem muito bem disso, né? Então, gente. Aqui, ó. O nosso sabão caseiro. Este é o verdadeiro sabão caseiro. André, é verdadeiro porque foi você que fez? Não. Porque a forma é a maneira. Tá? Tá? Pra se fazer um sabão caseiro. Se você for fazer um curso de química, um curso de saboaria, como eu fiz. Primeira coisa que eles vão ensinar é esse aqui, ó. Eu vou encher, gente. Porque não adianta eu colocar em outra forminha, que é uma coisinha, tá? Eu vou dar umas batidinhas nele depois, pra ele ficar legal. Então, a gente, ó. Tá aqui como se fosse na escola. Se como me ensinar, eu tô fazendo pra vocês. Tá? Espero que vocês estejam compreendendo. Então, aqui a gente pode pegar, ó. Aqui é pra tirar o arzinho dele. E ele fica bonitinho. Aqui, essas forminhas, eu passei óleo, tá vendo? Então, com óleo. Então, deu duas formas. E vamos aguardar que fique pronto. E daí, a gente vai dando, tá? Continuidade. Quem quiser tirar dúvida, você que me pediu pra que explicasse isso direitinho, Andréia, eu não compreendo bem, eu não sei como é que faz, não entendo porque que vocês falam base, e falam sabão, glicerinado. Então, tá aí. O sabão, é... caseiro, na sua forma natural. Tá? Você vai utilizar ele, vai fazer espuma, ele vai lavar bem, tudo direitinho. Espero que vocês tenham compreendido. E se não estiverem compreendido muito bem, entre nos comentários. Gente, deixe like. Se vocês não deixarem like, o YouTube vai achar que vocês não estão gostando do meu sabão, do meu trabalho, tá? E assim, indiquem o canal, compartilhem com outros amigos, que aí você ajuda até eu mesmo melhorar, pesquisar, estudar, pra poder estar trazendo mais economias pra gente, mais receitas boas pra gente, tá bom? Beijo, ó. Enorme, tá bom? Olá, gente. Boa tarde, né? Venha, bom dia a mais. E hoje eu acordei um pouquinho tarde. Então, gente, nós fizemos o sabão caseiro, simples, como não foi pedido. Tá aqui. Tem quase 24 horas, ou 24 horas, já tem, tá? Ele não tem nada pra enrejecer. Como vocês estão vendo, olha, ele deu uma suadinha, deu uma suadinha. Tá? O paninho tá aqui, ó. Só você dá uma... nós vamos desenformá-lo. Né? Se a mamãe aqui não estragar, que a mamãe aqui não se adaptou ainda não, gente, com essa forma aqui abençoada. Então, vamos bem rapidinho pra não demorar. Pronto. Ó. Vamos lá. Oba! Ó, não posso festejar antes da hora, não. Já era, já era, já era. Vou botar aqui pra você ver. Sai, meu amor. Mamãe já liberou, ó. Tá tudo solto. Quer levar palmadinha? É isso? Não acredito. É mais autista, meu sabão. Ah, tá. Ele queria levar umas palmadinhas, três. Ó, esse vai ficar preso um pedacinho aqui, tá vendo? A gente tem que olhar bem a forma que a gente passar o óleo. pra não deixar falhar. Quer dizer, isso foi uma falha minha. Embora, meu filho. Tá na hora de nascer. isso. É que tem menos de 24 horas, gente, mas mesmo assim, o nosso sabão com menos de 24 horas, ó. Esse aqui é o verdadeiro sabão, caseiro, um óleo reaproveitado, tá? Ah, André, é isso que tá minando. É isso que tá minando. Isso aqui vai acabar, vai sair. Isso aqui, se você não quiser essa, essa, essa barbinha aqui, ó, você pode cortar, tá bom? Mas o nosso sabão ficou lindo. Lindo, 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 lindo. Aqui, ó. Opa! Ficou lindo. Esse é o nosso sabão simples. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Então, daqui pra frente, nós vamos começar a fazer as criações. Nós vamos começar a fazer as invenções, como, né, muitas falam. É, foi criação minha, foi invenção minha, né, Essa é a base do sabão, que daí pra frente nós criamos, nós inventamos, nós potencializamos, nós, é, criamos as receitas variadas que vocês veem aí. Tá bom? Então a gente vai, tirar uma foto bonitinha, e vai dar continuidade. Depois dessa vocês vão ver, vão ver outras receitas, e eu explicando o que a gente pode acrescentar. Fiz esse vídeo porque foi um pedido. Durante o vídeo, quem assistiu o vídeo todo, vai saber por que que eu fiz essa barrinha de sabão, esse sabãozinho simples. Tá bom? Quer dizer que amo vocês. Olha, o dia aqui no Rio, hoje tá maravilhoso. Amanheci um, assim, um chuvisco, então tá ótimo pra fazer receitas. Se preparem. Então, chuvas de receitas. Tá bom, gente? Um beijo bem grande, ó. Amo vocês. Tchau. 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 E aí